Música Regente, Jailson Silva Santos Vice-regente, João Vitor de Jesus Soares Instrutor de linha de frente, João Vitor Número de concorrentes, linha de frente 19 Fanfarra 31, total de 50 componentes Agradecimentos em primeiro lugar a Deus Pois sem Ele este dia não seria possível Glorificamos a Deus por nossas vidas e por nossa banda Agradecemos a toda a equipe de nossa escola Em especial a Clementina, Rosilda e Fernando Aos alunos e todos os pais e familiares A nossa prefeita Jussara Bácia A Secretaria de Educação de nossa cidade A Gerência de Programas, Projetos E a Coordenação de Bandas Escolares A Bomber Paz Deixe a parabenitação de todos Mateus 2239 Ame o seu próximo Como a si mesmo Com vocês, Bomber Paz Em julgamento Com vocês, Bomber Paz Com vocês, Bomber Paz Com vocês, Bomber Paz Com vocês, Bomber Paz Bomber Paz Com vocês, Bomber Paz Com vocês, Bomber Paz Vamos lá. 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 Vamos lá.